Poder participar do disco dele é uma coisa... Eu tô curioso, Anato. Tô curioso pra saber como é que vai ficar aquela música que eu fiz e que você, acho que, complementou depois. Tô curioso pra saber como é que vai ficar. Rapaz, ficou bonito, hein? Rapaz. Fala, Marcelo. Tem uma galera na live aqui, ó. Meu Deus, Simone. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Júlio Leite, Brunella, Wendel. E aí, Wendel? Lá no comecinho, quem chegou aí foi a Letícia Leico, a nossa japonesa, costumava ir no forró. Tá aqui, ó, Suzy, Tatiane Figueiredo, nossa fisioterapeuta. GLM Arts, Mônica. É gente demais, Jorge. É muita gente linda, né, cara? É forte a gente linda. Tá muito linda a live hoje. Lindo tá você, cara. Eu digo bora. Eu digo bora. O Jorge tá bonito, velho. Ele colocou a luz de frente, aí ele ficou garboso, né? Não mando, não. Ele tá destacado. Aqui no computador a imagem tá horrível, mas no celular tá bom aí? Parece que você tá com um filtro de distorção, Jonas. Ah, então. Aqui tá na voz. Ah, o Jonas, né? É, o Jonas parece que tá tipo aqueles filtros de gráfico. O Jonas tá mesmo. A barba dele parece que tá... Parece uma barba digital, né? Isso. Ele tá todo digital. Tá todo semelhado. Gráfico de... É problema aí no Instagram, porque aqui tá normal. Não, tá bonito, Jonas. O Will falou que não ia chegar hoje aí, mas já... É que eu acho que ele tá burlando o plantão. Ô, Cleide, um beijo pra Cleide aí, mano. Um beijo pra Cleide. Que pedisse. Oxe, olha aí. Beijão. Olha o Will aí, ó. Chegou aí, ó. O bicho é... Pegadinha do malandro! E aí, rapaziada? Beleza com vocês? Beleza demais. Beleza, cara. Beleza. Epa. Beijo pra... Beijo pra galera que tá aí online com a gente também. Boa noite a todos. A pergunta... Tá bonito. Eu falei que não vinha, mas eu... Eu me enganei no meu plantão. Meu plantão é amanhã. Me enganei. Me enganei. Me enganei. Eu enganei vocês e enganei a mim. É que você é novo ainda, né, Will? Você pode se enganar. Verdade, verdade. Dá tempo. E aí, Will? Qual que é a boa? Diga aí. Cara, a boa... Deixa eu pensar aqui. A boa é que você tá ao vivo com a gente aí, com o violão, cheio de coisa boa pra nós. E a boa é que eu trovi vocês, que dia 12 não tem nada não, viu? É, não. Eu sei que dia 12 tem a gravação do Enoque aí. Já ouvi. Uma coisa vai ter. Mas sabe qual é a boa hoje, Will? Qual? Que há duas semanas atrás você vem dizendo que vai cantar numa live. Na semana passada você disse que... Na retrasada era na semana passada. Na semana passada você disse que era hoje e de hoje não passa. Vocês estão doidos pra fazer um meme comigo, que eu tô ligado, né? Olha que tá aqui comigo, Will, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, agora sim. Olha. Vai derrubar a internet aí. Vou cantar depois, depois. Espera, vou cantar depois. Depois que vocês cantarem, eu canto. E eu não quero... E não é pra cantar assunto preto, não, hein? É pra cantar da morena. É pra cantar da morena. Olha quem chegou aqui, ó. Pra dar um oi pra vocês, ó. Oi, Carol. Carol, linda. Carol. Oi. Oi. Oi, princesa do Duas Dobradas. Vamos, Jonas. Oi, gente. Oi, Carol. Oi, Carol. A Carol não escuta a gente, né? Beijos, Carol. Como é que você tá? O Jonas escuta. Agora ela vai ouvir, ó. Agora é todo. E aí, Carol. Um beijo pra você, viu? Beijo, Carol linda. Como é que você tá? Tudo bem. Que linda. Beijo, Carol. Que saudade. Coisa linda de viver. Beijo, Carol. Beijão. Eu fiz um desenho pra vocês. Ah, queremos ver. Queremos ver. Domingo a gente vai pegar aí, então, viu? Pronto. Digo, bora. Eu tô com saudade de vocês. Ah, velho. Eu também tô com muita saudade de você, viu, Carol? Também tô com saudade, Carol. Logo a gente vai se ver aí. Dia 12, com certeza. Eu vou te esmagar. Já falo logo. Vou te esmagar. Vou te esmagar. Carol, a sua mãe tá chegando aí. Mãe dela tá chegando aqui. A gente vai buscar ela. Ficou? Olha aí. Quando acabar a pandemia, a Carolina vai estar do tamanho do Jorge. Já tá, pô. Se a Carolina vai estar do tamanho do Jorge, o Vinícius vai estar do tamanho de quem? Porque ele já passou o Jonas, né? Já passou. Qualquer um, né? Qualquer um que quiser, passa. Deixa eu dar um salve. Deixa eu dar um salve pra dois amigos especiais que estão aí, então depois a gente esquece. Rapidinho. Que é o nosso irmão Dudu, Dudu Lima, zabombeiro, tatuador e nosso amigo. Fala, Dudu! E um saponeiro que eu sou fã, Zasco, que também é nosso parceiro de estrada, que é o Mila, do Trio Dona Zé, que tá aí também. Ô, Mila! Bom demais! Beijo, Mila! Um abraço, queridos. Ô, Dudu, tô com saudade de você, viu, Dudu? E tô com saudade também daquela nossa época lá de 2006, quando eu te conheci. É a época de banda. Virou tatuador agora, né? Tá todo chique. Fazer uma tatuagem com ele. Aí sim. Eu vou tatuar o nome do Jorge no braço. Caraca! Coragem, coragem. Sem apostar nem nada de graça, só pelo amor. Vou postar, vou tatuar a cara dele. Aquela foto bem bonita. Você vai ficar muito só. Se você tatuar meu nome no seu braço, Jonas, você vai fazer semi-cusa, filho. Eita, péssimo. Mostra aí como é que fica no violão. Mostra lá. Eu não sei nem o que é isso. O Dudu falou que faz de graça essa tatuagem aí, ó. Você é um garoto propaganda, né, Jonas? Ele fazendo com você, bombou. É o quê, garoto propaganda? Ótimo, 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 ótimo. Vamos falar uma coisa, vamos parar de enrolar aí e vamos botar o menino pra cantar, que ninguém aguenta mais essa espera aí. Calma, calma, tá com pressa, rapaz, acabou de começar a live, rapaz, calma, com pressa, que daqui a pouco acaba aí e você não engana a gente mais uma vez. Eu só canto hoje depois do Will cantar, pronto. Já avisei. Eu também. Eu também. Porque senão a gente vai cantar a live toda e ele não canta. Vocês estão falando isso que vocês estão ligados que vai ficar engraçado, né? Por isso que vocês estão com essa... Não vai ficar engraçado não, porque canta aí Morena, pô. Ah, Morena eu não sei tocar no violão. Eu quero que você cante uma música séria. Eu quero saber de mila sequência. Eu não tenho coragem não, pô. Morena. Eu preciso de coragem, eu preciso de coragem. Aqui, ó, a Simone mandou aqui, ó, canta, Will. Camila mandou, canta, Will, ó. O povo quer ouvir esse gogló. Caramba, esse Jorge não tá aguentando, não, pô. Cala a ver, velho. Não escutei nada, não saiu nada. Não ouviram, só ouvi o violão. Eu tô dando risada. Eu tô dando risada, pô. O Checo cortando, né? Meu pai tá gritando aqui, canta, Will. Fica cortando também, né? Escolhe uma música pra ele aí, Enoque. Agora eu vou ficar bem quietinho pra você só ficar só a sua voz. Vai. Eu tô nervoso. Eu não consigo, não. Antes que eu soubesse Já estarei com você Quando eu te virei Não foi fácil entender Que me mudou pra você Mas agora Mas agora Quando chove na cidade Eu lembro que de você Naquela vez Que caiu o céu Para, Jorge Eu te coloquei Debaixo de mim Da primeira vez Que você chorou Deitada no meu peito No coração Quem te deu Gente de novo Eu lembro pra você Mas agora Eu lembro pra você Mas agora Eu vou te falar um negócio A banda tá perdendo O cantor Rapaz, bom demais Parabéns, Will Muito bom Que lascar pra lá Muito obrigado aí, Will Pelo outro Ai, derrubou a internet aí Todo mundo aí Parabéns Que música que é essa, Will Que música que é essa? Essa é uma música De uma banda chamada Vanguard Que eu gosto bastante É uma embolada Ele fez agora É o repente Além de cantar Ele fez a letra Na hora Vocês são os filha Da mãe, mano Vocês são os filha Da mãe Não, eu Eu achei Ficou legal, pô É isso Tomara Tomara Toda live aí Cantar uma música Tomara que a live Caia E aí não fique Por que que você Por que que você Não lançou um álbum, Will Por que que você Não faz um show Seu cantando É sério, pô Você tem uma voz bonita, né, Jona Eu também Eu gostei Cantou certinho Bonita Afinada aí, ó Pois é, também Ótimo Galera Deixa eu explicar Pra galera Aqui Por que que eu fico Dando risada Porque é tão difícil A gente falar sério Que a gente não sabe Quando tá falando sério E quando não tá Então deixa aí Deixa pra lá Eu tô falando sério Eu tô falando sério Também Também É uma música É uma música do Dominguinhos É aquela O que você tem Neném Conte logo pra mim Ixi, já cantei isso aí Mas não lembro, não Não lembro Acho que eu cantava em ré Alto pra caramba É, é alto Conte logo pra mim É alto, né? Esse aí é o tomo de óbis Esse aí é o tomo de óbis Quando eu era novinho Agora já não E aí vai Não lembro não Faz tempo Manda bem, Jonas Essa música é linda Essa música é linda Já pensou? Eu cantava em ré isso aqui Tá louco É, isso aí é que nem Me diz amor Como é que vai ficar Também cantava em ré Isso é louco Como é que vai ficar Meu coração Nossa, é alto, hein? Coragem É alto É alto E aí, galera? E aí? O tempo vai passando A gente vai engrossando o gogó É verdade É verdade Isso aí é verdade E a gente também Vai ficando mais medroso Fica com medo De desafinar Essas coisas Vai ficando um pouco Mais preguiçoso Também É tudo fazendo A manha do gato Exatamente É isso Até pra começar A quantidade de shows Antigamente Cantavam um dia Uma semana Sim Uma semana Não Antes da pandemia Quase todo dia Então tem que dar Uma seguradinha Sim O que os especialistas falam É que Tipo A gente perde A elasticidade Quando a gente usa menos Ou quando a gente envelhece Então por isso Que essa coisa Da extensão Diminuir também Sim Salve a exceção Dos meninos Que tem esse gogó De ouro Igual o Marcelo Que tipo assim Ah tô cansei De cantar 15 dias Aí ele vem E já puxa um Djavan No tom original Mas é assim Tem exceções Pra quem não Pra quem não entende Nossa como ele cantou Djavan bem Agora pra quem entende Olha Nossa Semitonou Foi pra lá Bambiou Voltou Fatiou Fica assim Mas a extensão vocal Tá lá rapaz Isso é doido Ah não Isso é né Mas é Ó Tem uma pergunta Interessante aí Diga Diga Qual música Que não pode faltar No show Do 2 Dobrado Pergunta da linda Da Gracie Beijo Gracie Vamos responder agora Beijo pra você A Gracie Que me indicou Aqui uns lugares Pra castrar Minha cachorrinha Aqui Da hora Olha aí Tu não é médico Menino Tu mesmo castra Oxi Se eu fosse veterinário Eu tava cuidando do Jorge Que mancada mano Eu falei errado Se eu fosse Responde aí Marcelo Vai Marcelo Eu falei errado Se eu fosse médico Se eu fosse médico Cada um vai responder né Então Cara Sei lá Pra mim Eu acho que não tem Pra mim Né Pro Marcelo Acho que não tem Depende muito do dia né Às vezes no dia Eu quero cantar Uma música romântica No show Então não pode faltar Uma música romântica Às vezes no dia Não pode faltar Uma música animada Mas Pro show do 2 Dobrado Não pode faltar Tipo Vivendo bem Se faltar Vivendo bem Aí Depois do show Tem que resolver É isso É Tem uma lista Grande aí Vou Te Namorar Também É uma das músicas Mais pedidas Foi uma música Que levou a banda Pra Europa E é o vídeo Que tem mais Visualização no YouTube É do clipe Então essa música É uma das mais pedidas Não pode ficar de fora Tem a minha linda Também né Que também é uma das Músicas mais pedidas Pô então Vocês citaram aí Três músicas diferentes Que são pedidas Bastante mesmo Tem uma também Que a galera Briga se não tocar Que é Que é desmantê-lo Então Graças a Deus E aos nossos E ao nosso Compositor E a todos aí A gente tem bastante coisa Que a galera exige E vai pro show Pra ouvir Música própria Falando em Desmantê-lo Hoje à tarde Eu tava mexendo Essa música Pra quem não sabe É do José Pinheiro Como é que é o nome Artístico dele Agora fugiu José Fernando Pinheiro José Fernando Pinheiro Mas ele mudou Ele tem um nome Artístico agora E aí eu tava mexendo No meu HD lá Marcelo Eu achei aquelas fotos Eu achei a foto Da primeira viagem Que a gente fez Do primeiro show A gente parado Parado no pedágio Aqui de Limeira Lembra? E depois Eu achei as fotos Da primeira viagem Que a gente fez Pra Brasília Meu Deus Foi uma viagem Incônica Enquanto Engraçada Engraçada E foi dali Que tudo começou Sim Vou mandar pra vocês Mande Mande Mas sobre essa coisa Manda pra mim também Quero ver também De música Que tem que tocar Nos shows Até aconteceu Uma coisa engraçada Quando a gente tocou Em Munique Na Alemanha A segunda vez Que a gente fez o show Aí tocou um monte De música E a galera pedindo Mais um Pedindo mais um E a gente tocando Aí chegou no final do show Eu já tinha tocado Todas as músicas Aí eu lembrei Não sei como Ou o Jonas falou Não, vamos tocar Vamos todo mundo Pro forró Que não tinha tocado ainda Que é a música Que dá o nome Pro primeiro disco Aí beleza Tocamos a música Acabou o show Quase três horas de show Aí uma moça Do Veio falar comigo Ah, achei que vocês Não iam tocar Vamos todo mundo Pro forró Vocês foram muito espertos De deixá-la Pro último Muito planejado Muito planejado Foi tudo planejado Foi sim Deixa eu contar Deixa eu contar Uma história Que é um pouco Engraçada também Acho que vocês vão lembrar A gente tocando Numa festa junina Lá em Andaiatuba E tinha uma fã Da banda Não lembro o nome dela Agora Mas é uma Queridíssima Por todos nós aqui E ela queria muito Que a gente tocasse Tinha que ser você Porque tinha um Tinha um Um significado Pra vida dela Essa música E E o show Tinha um tempo Que não podia ser Ultrapassado A gente acabou Não tocando Essa querida Ficou tão brava Com a gente Vocês lembram disso daí? Eu lembro Eu lembro Ela xingou o Jonas Ela ficou muito brava Ela falou Nossa Vocês não podem fazer isso Ó Se você estiver aqui assistindo Estiver aqui Ainda na nossa página Desculpe a gente A gente ainda vai Vai atender Esse pedido seu Ela acabou o show Ela pegou um a um E foi reclamar Com todo mundo Aí eu com um bom moço Fiquei lá escutando Eu falei Não, mas da próxima vez Vamos gravar E mandar pra você Mas não teve acordo Ela ficou brava Ela ficou com mais raiva De mim Porque ela entregou O papelzinho pra mim Ela falou Aqueles abudeiros Mas sabe o que é? Isso aí também Serviu como uma lição Porque depois disso aí Sempre que alguém Pede uma música A gente canta Nem que seja uma frase É A pessoa não toca É assim A gente vai lá e canta uma frase Não, dá o jeito Canta o que dá Verdade Teve um show aí Que a gente cantou Uma música que nunca tocou Que é aquela Neném 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 O que aconteceu E no fim das contas Era outro Neném Do Tino Não A gente cantou A gente cantou O Neném Que a gente tocava Aquela O Neném Bonitinho Carfadinho Aí a moça falou Ah, não era esse É o outro Aí a gente fez o outro também É assim Ah, essa memória É bala mesmo É isso aí A voz Aproveitando Aproveitando aí Que fizeram essa pergunta Galera que tá vendo a live Digam aí nos comentários Qual é a música Do 2 Dobrado Que vocês mais gostam A preferida E que tem que estar Em todo show Digam aí pra nós Ó A Letícia Leico Tá pedindo aí então Pra gente se redimir Que alguém toque e cante Ah, tinha que ser você Aqui ó A Letícia Leico Um beijo Quanto tempo Vai Jorge Manda ver aí Que essa aí Não tem cifra na internet Qual que é mesmo É a Tinha que ser você Tinha que ser você Tinha que ser você Jorge Se quiser os pautos aqui também Na primeira vez Que a gente se olhou O meu coração Sentiu que era amor Então fiquei a pensar Pra vocês Pra vocês, meus amores Simples, maravilhosos E pra quem não assistiu ainda O clipe dessa música Vai lá no YouTube No canal do 2 Dobrado Que tá lá É um clipe maravilhoso Emocionante Tá até vontade de casar Ideia de Jonas Virgulino Oi Jonas Eu tô achando que Foi nada Foi sim, meu pai Joninha Pode falar, meu filho Alô Eu tô achando que Pós pandemia Quando os shows voltarem Eu acho que o Jorge Já vai pros shows Com violão, hein, bicho Eu também acho Tem novidade aí, hein Noidade Eu acho que ele vai chegar No show com violão Com guitarra Cavaquinho Banjo Carriola Gatorra Gatorra Eu tô realmente De verdade Eu tô estudando Pra conseguir colocar no show Vamos ver se Até lá Vai conseguir Já consegue Consegui, vai conseguir Canta aí uma música Aliás Na música Eu amo você Tem um solo já De violão Do Jorge Silva Maravilhoso também Se você não escutou Corre lá No Spotify No Deezer E confira lá No replay A tocada do Jorge Ficou lindo Ficou lindo A parte ficou lindo mesmo Ficou bem bacana Ficou bem legal Bonito Bonito Canta aí, Jonas Pra nós, vai Vou cantar não Eu posso solar um negócio aqui Sola Antes do Jonas Solaya Um salve Pra galera Do trio Benedito Lá de Minas Gerais Salve Dois dobrados Salve Salve Pro Neguinho Garoa Também Que tá aí Manda beijo Pra ele aí Alô Neguinho Beijo pra você Neguinho Neguinho Bom danado É pra eu tocar mesmo? O que você quer ouvir Você já conhece O que eu toco? Tá escutando Um pauzinho aí Tô 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 Tá bonito Tá bonito O que eu toco aqui Meu Deus Toco Eu toco Esse filme que a galera gosta Acabou Sucesso Tonto Fá Sucesso Tonto Tchau. 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 Caramba, mano. Tô no Brasil. Mano, eu adoro essa música, sabia? Essa música é do grande Oswaldinho do Acordeon, chama-se Macambira. E quem pediu pra eu tocar essa música, lá no comecinho da banda, foi o José Fernando. Ele também gostava dessa música, me apresentou a música que eu não conhecia na época. E aí tirei e nunca toquei na banda, só toque em casa. Que pecado, hein, bicho? Que pecado, que música boa, balançada, bonita. É, bonita, bonita. Bora tocar, bicho, bora tocar. Bom demais. Pelo jeito, quando os shows voltarem, não vai faltar música pra gente colocar no repertório, né? Verdade, verdade. Essa é uma música bonita mesmo. E ela não é tão rápida assim, não, que o playback aqui tá rápido, mas ela é mais... Ficou legal, sim. Gostei, sim. Ficou balançadona. A banda que tá te acompanhando aí fora das câmeras é a Avechada. É a Avechada. É a Nordestina. É pegada mesmo. Muito bom, hein? Olha aqui, Jonas. Olha aí, chegou uma galera aí, ó. A Ju, a Cosma, o Assis. Só gente bonita. Amanda. Só gente bonita, tio. Gostei. Olha. Então quer dizer que dia 12 a gente vai se encontrar, é? A galera tá perguntando. O que a gente vai aprontar aí? Dia 12... Patrícia perguntou aí, a Patrícia. Dia 12 tem uma gravação, né, de uma live. Gravação de live, como é que é isso, né? É certo falar uma gravação de uma live? Porque live é ao vivo, né? É, mas vai ter uma gravação que vai ser soltada depois, né? É. A gente vai fazer a gravação... É o sabor do paradoxo. A gente vai fazer a gravação na velocidade da luz. Então quando vocês assistirem, a gente já foi embora. Aliás, faz um bom tempo que a gente não se encontra, né, pessoalmente. Faz quanto tempo? Acho que vai fazer três meses, dois meses, né? Porque a gente fez... Não posso ver isso agora pra vocês. Na hora que o Jorge me ver, vai ficar chorando. Ih, não vou aguentar. É, o Jorge foi o que eu... O Jorge foi o que eu vi recentemente, foi o Jorge. Vamos lá. Aqui, ó. O dois dobrados se viu a última vez, dia 21 de fevereiro. Caramba, gente. Que picado. O Jorge, eu ainda vi ele no dia 22, eu ainda tava dando um cheiro no cangote dele aqui, tomando um... Tomando um... Um quitute. Bom demais. Digo, bora. Digo, bora. Quem vai tocar a música aí? Ah, agora eu esquentei o dedo, vou tocar a outra. Diga, toque, toque, toque. Tô aqui. Antes do Jonas tocar, eu quero aproveitar aí, ó, mandar um parabéns pra os aniversariantes do mês de maio, que estão aí curtindo a live. Parabéns pra todos vocês, oportunidades de saúde, em especial pra Denise Oliveira, acho que ela não tá aqui, mas fica aí os parabéns pra ela também. E adiantar também que domingo é dia das mães, então mandar um beijo para todas as mamães do mundo, as nossas, a mãe do Jorge, a mãe do Will, a mãe do Marcelo, mandar um beijo, um cheiro pra todas as mamães do mundo. Um especial pra Dona Tereza, mãe de Jonas Vigolino, fez uma mulher arretada. Cheguei aqui, cheguei aqui na casa do meu pai hoje, aí minha mãe tava dormindo na rede. Eu não entendi, foi nada. Aí meu pai falou, foi lá, abriu o portão pra mim. É, eu briguei com ela, eu mandei dormir na rede. Aí eu falei, ô, gente, o que aconteceu que vocês tão tudo quieto aí? Eu falei, não, sua mãe dormiu, eu peguei e deitei na outra rede e dormi também. Aí eu falei, caramba, que sono pesado da bexiga. Eu passei por debaixo da rede com sanfona, com viola, com violão e tudo. E ela não acordou. Eu falei, será que ela tá morta, meu Deus do céu? Não morreu não, tá ali. Já escutei a tossezinha dela. Eu quero mandar um beijo pra mãe de vocês também. E quero ressaltar que eu tenho duas mães emprestadas, que é a do Neguinho, que tá aqui online, e a do Marcela, Dona Verônica. Então, um beijo pra essas mães aí que eu peguei pra mim. Vou transferir o seu beijo. Não, vocês tinham que ver a minha mãe na live ontem. Essa live aqui é pra todas as mães, é a live do dia das mães. Estou aqui representando todas vocês. Foi engraçado demais, é louco. Tá lá no canal, né? Tá lá no canal, né? Tá lá no canal e o mais engraçado, ela se arrumou, fez escova, passou maquiagem, Colocou salto alto pra ficar maravilhosa. É a produção. Tá certíssima. Tá mais que certa. Errada não tá, não. Tem que valorizar, né? Vai, Jonas, você falou que vai tocar aí pra nós. Não, eu ia tocar, mas me veio uma pergunta aqui na cabeça. Vocês andam compondo? Como é que tá o processo de criação de vocês? Porque o meu tava bom no começo da pandemia, agora tá, ó, parece que piorou. Parece que piorou. Olha, Jonas, eu também dei uma parada na composição. Não tive mais nenhum insight, nenhuma luz, né? Vamos falar português. Mas eu também não tô forçando a barra, não. Eu gosto quando vem natural mesmo. Vem do coração. Ó quem tá aí, ó. Nosso querido Renato Napoti. Eita, é budou. O Renato Napoti, menino. É Napoti, né? É Napoti. Fala o nome do menino. O nosso mago. Ele fez aniversário segunda-feira, viu, galera? Olha aí. É mesmo, olha. Feliz aniversário, Renatão. 18 anos. Parabéns pra você. Dessa data querida. Parabéns, Renato. Chorói, choro. Chorói, 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 chorói. Aí, respondendo a questão do Jonas, eu acho que no começo dessa situação toda, eu tive alguns momentos, assim, de fazer uma frase aqui ou outra ali, mas não dei continuidade. O que eu tenho feito muito é desenhar, né? Acho que a minha criatividade no momento e as inspirações estão mais voltadas pro desenho. Massa. Eu tento tocar, tipo, todo dia tocar violão e tudo mais, assim, tenho tentado estudar mais, né? Não só violão, como essas coisas de ritmo, pegar algumas ideias também com o metrônomo e tal, né? Tá indo. Massa. Vai, Will? É, eu, nessa pandemia, eu acho que eu fiquei um pouco mais ativo também, assim, eu gosto bastante de escrever, né? Na verdade, o que desenvolvo mais é na escrita, assim. Aí fiz algumas coisas com o cachorro do Jorge e tô sempre escrevendo umas coisas soltas aqui. A gente tem umas inacabadas também, que eu vou te cobrar depois também. E é engraçado você perguntar isso, Jonas, porque aquela Marcela que a gente começou a fazer lá, eu dei uma mexida nela hoje também, viu? Olha aí. Vamos ver depois se vai prestar aí. Vai acabar a pandemia, a gente vai ter um CD novo aí pra lançar aí, ó. É, quem sabe? Quem sabe? Um DVD. Eu digo bora, eu digo bora. Toca aí, Jonas. Isso aí, toma aí. Eu vou tocar uma música que eu fiz lá no... Será que eu toco? Será que eu lembro? Eu ia tocar uma música que eu tirei do Jorge também, que é inédita, a gente nunca tocou no show. Mas eu vou tocar uma que eu fiz pro Heitor, lembra? Lá no canto da Ema. Lembro. Lá no canto da Ema. E aí E aí E aí E aí E aí Com saudade E corre pra parar o playback Você parou o playback Uma semicolcheia depois, parabéns Quase que eu não lembro da música Tá meio engasgado, mas tá aí Não, tá bonito demais, cara Gostei desse saculejado aí Tem uma música do Jorge Tem um saculejo também bonito Tem Eu vou gravar um vídeo dessa música Aliás, vamos preparar pra próxima semana Viu, Jonas? Oi Parabéns pra você, além de ter tocado E criado lindamente essa música Mas essa cozinha sua aí é balançada E bicho, é bonito, hein? Quem fez essa cozinha aí? Rapaz, acho que foi minha mãe Gente, deixa eu explicar pra galera A cozinha que a gente tá falando É a zabumba e o triângulo A percussão ali Que liga pra acompanhar É Eu não sei não, pô Foi meu irmão que me passou Eu não sei quem fez Tá da hora Acho que foi ele que fez Eu já vi ele tocando zabumba Ele é bom É, ele é bom A Amanda disse que vai precisar sair Beijo, Amanda Bom retorno pra casa Beijo, Amanda E a Jo Sabrina Esse negócio de nome na internet É complicado E o nome no Instagram também não ajuda, né? É Não, mas Depois posso contar uma história De um nome engraçado Que apareceu na live Mas a Jo Sabrina aí, ó Pediu aí, ó Vou te namorar Bom demais Paula Paula Um beijo pra Paula Da família Tejano Paula Um beijão É essa aí, Will Um abraço Um abraço Ai, que besteira engraçada da Punch Falar besteira é bom demais, né, gente? Pelo amor de Deus E aí, Will Tá caminhando com a cachorra? Tô, tô 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 caminhando com ela Eu tinha dado um tempo, né? Porque Ela não tava com as vacinas em dia Agora Tá tudo certo Eu tô vacinado Ela também Agora é só rolê Que Me come solto Agora Agora Ou ela caminha com você Como é que é, Jonas? Você caminha com ela Ou ela caminha com você? Ela que me leva, bicho Ela que me leva Eu vou ter um gás danado, né? É Eu também Eu também Eu caminhava toda noite Minha cachorra Então Eu parei Passei Passei pro Vinícius Agora ele que vai Todo dia Você Como que você fazia Quando os cachorros Quando os cachorros se aproximavam? Como que você fazia mesmo? Os cachorros de rua? Eu andava Já com o chinelo na mão Ai, ai Bom demais E você, Jorge? Não vai arranjar um cachorrinho, não? Você precisa Um cachorrinho De companheiro, viu? A minha irmã Tem uma cachorra aqui, né? Como é que ela é? Tem, tem O nome dela é Pretinha E recentemente Ela fez uma cirurgia E agora ela tá de boa Tá engordando pra caramba Porque ela castrou, né? E aí a diferença É bem notável, cara Em menos de um mês A bicha tá vendo uma bolinha, cara Começar a fazer É mesmo? É rápido assim? É, tem que levar pra lá Com ela tá sendo muito rápido, né? Qual a idade dela? Cara, não vou saber não Acho que ela deve ter uns 4 Mais ou menos 5 Ah, já tem bastante Por aí Entendeu? Ó, tem uma pergunta aí, Marcelo O Alisound Como é que fala esse nome? Opa, o jeito que você falar Tá valendo Tá perguntando aí, ó Quando que a gente vai pra Europa Novamente? Rapaz Você quer a resposta sincera Ou a política? Você fala uma Eu falo outra Olha, a resposta sincera É que A gente Só tá esperando o convite, né? Vontade A gente tem muita É só chamar É, então Antes da Da pandemia A gente já tinha recebido Já 3 Dois ou 3 convites, né? A gente tinha recebido Um convite Pra ficar 3 meses Na Europa, né? É, esqueci de quem foi Convite Vocês lembram? Muito obrigado Muito obrigado pelo convite E a gente recebeu também Um convite Pra participar de um festival Em Portugal Ó, coisa boa Foi mesmo Foi mesmo Vocês lembram, né? Eu lembro Sim É, então Mas depois entrou o vírus Acabou Foi tudo É, agora com essa questão Na esquina Agora com essa questão Com essa questão viral É bem difícil, né? Já tá difícil Pra gente aqui Tocar dentro do Brasil Imagina pra fora Do Brasil, né? Pessoal Pessoal da Irlanda Tem que chamar a gente Pra fazer um show Pessoal da Irlanda Lá já pode fazer, já A gente tem fé aí Que Em certo momento As coisas vão se equilibrar E aí a gente Volta a trabalhar É isso Música Eu vou tocar aqui Rapidinho aqui Que pediram Vou te namorar Vem cá, menina Vem meu xodó Vem dançar comigo Agarradinho Nesse poró Vem dançar comigo Vem remexer Que esse xote Eu ofereço pra você Vem cá, menina Vem meu xodó Vem dançar comigo Agarradinho Agarradinho Nesse poró Vem dançar comigo Vem remexer E esse xó Eu vou pereço pra você Se você quiser Vou te namorar 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 A Jô Sabrina Pediu pra mandar Vem pro namorado Vem dançar com o namorado Dela Vem mais Mandar um abraço Para o Alain Peró Que é o compositor Dessa música Essa pérola Menino bonito Ei, menino Vem danado Que massa Essa música aí Eu vou aproveitar Para contar Uma curiosidade musical Essa música aí O Jonas falou É do Alain Peró Ele que foi vocalista Da banda Forró Gandai Aqui de Salto Que é uma cidade Próxima Aqui de Indaiatuba Onde eu moro E aí Depois eu fui cantar Também no Forró Gandai É uma música Que a galera gostava Muito Gosta muito Aqui de Indaiatuba Eu lembro que A primeira vez Que eu ouvi Essa música Num baile Eu tava dançando Mano, essa música É muito legal Aí cheguei em casa Fui procurar Na pré-história Da internet Quando a internet Era discada Essas coisas E procurei E não achei Falei, cara De quem é essa música? Aí fui perguntar Não, a música é deles E tal Mas não tinham gravado E aí depois de anos O Luiz Obrado gravou Aí Sucesso Deixa eu entender Uma coisa aqui Será que eu entendi errado? Parece até um pedido De namoro Isso aqui, bicho Se quando eu namorar Ele não cantar Essa pra mim Eu termino Aqui no chat Aqui, ó Ju Silva Ou será que ela Mandou um recado Ao universo? Pra alguém aí Deve ser pra alguém, né? Se quando eu namorar O meu namorado Não cantar Ah, tá É, pô Pode ser Pode ser Explica aí, Ju Pra gente entender É, explica aí Comigo não é Que eu sou padre Ju, um beijo Vamos dar uma aqui Vamos dar uma aqui Do Dominguinhos Manda Vi Eu passei aquela chorosa, né? Porque eu sempre gostei dessas Já faz três dias Que eu não dou Pensado no meu grande amor Saio sozinha e sem falar Nada Era madrugada Não me despertou Não disse por que ia embora E nem também o que eu fiz Saio calada pela noite Afora E meu peito agora Não é mais Ei, Nuguinhos Vai dar uma instrução E chatinho de fazer Essa música é demais É, Lu Essa música é linda Essa música é maravilhosa Flavio Lima na área aí Flavio Lima Que acompanhou o Dominguinhos Nossa irmão tá na área aí Flavio Lima Tocou com o Dominguinhos Muitos anos Chegou na hora certa Aí, Jorge Oh, Flavinho Chamou Chamou no gogó também Chegou chamando Massa Manda outra É mesmo Rapaz Será que tem? É mesmo Deixa eu ver aqui Gabriel Pedrosa Deixa eu lembrar Salve pro Gabriel Pedrosa Sanfoneiro Compositor bom danado Eu sei também que ele Assiste Naruto Gente boa demais Só toca música de dois acordes Tá bom demais, tio Esse vai O brilho do teu olhar Vive a me pegar Sempre que eu te vejo passar O que será que não dá pra entender Que meu coração só deseja a você O problema é que eu não sei Se você me quer Se eu disser Se você quiser São tantas coisas que eu vivo a pensar Sonhando com o dia de poder te beijar Linda, vem, menina Pois sem você Eu não tenho paz Só com você O meu dia brilha Busque e irradia Todo o meu viver Vem me ver Gostei Gostei, gostei Gostei O Jorge tem razão A gente tá perdendo um grande vocalista aí na banda Começou meio robótico, né? Deu até uma travada Falei, olha aí O Will pediu tanto A internet vai cair Depois foi Ficou bom Ficou bom Gostei Já pode, Jonas O próximo CD Já pode separar uma pro Will cantar Pode É morena, pô Já tem até a música Já tem a música que eu fiz aí Já mandei Vocês não quiseram gravar Tem gente de olho A Juliette aí Já vim falar comigo Do Big Brother É, Will Pode ser a morena Ou talvez você cantar num instrumental, né? Olha aí, ó Um boa noite aí pro Ninja Criativo Nosso amigo Ed Aqui de Indaratuba Que gravou o clipe da música Vou Te Namorar Vamos todo mundo pro forró Então Um grande abração aí pra você, Ed Tamo junto É um grande parceiro, né? Ele ajudou a banda, né? A banda tá bem no comecinho Ele foi lá Se prontificou a ajudar a gente Gravou Ficou um sucesso E aí, ó Vixe, bom danado Rafael Virgulino Rafael Virgulino O homem A criatura E a criação Ô, Rafael É um bendo, man É um bendo, man Aproveitando Aproveitando que você tá aí Responde aí Quem fez Aquele playback aqui Que o Will gostou Esse aqui do forró Que da hora Esse aqui, ó O Will tá perguntando aí De quem que é Será que foi você mesmo? Gravou? Responde aí pra nós Oi Eita, diabos Já vai? Podia aproveitar e tocar mais uma, né? Claro Deve Travou? Não Tá rolando aqui Bora, Jonas Toca aí Bota pra lascar, meu filho Fala aí Não tô ouvindo vocês Mas nós estamos te ouvindo Alô, alô Alô, alô Alô, alô Canta aí, Marcelo Vou tentar arrumar aqui Parou tudo Vai Traga-me um copo D'água Tenho sede E essa sede Pode me matar Eita, diabos Minha garganta Pede um pouco D'água E os meus olhos Pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar Eita Tá morena O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração Só pede o teu amor Se não me derem Posso até morrer Aí é pra chorar Ainda bem que você parou Tava muito bom, velho Muito bom Emocionou aqui Rapaz Eu tava hoje aqui de tarde Aí vi uns acontecimentos Aí Aí me deu uma saudade Dessa música Aí fui cantar Lógico que eu Ainda tenho que estudar mais Praticar mais Mas Já foi o bastante Pra Aliviar o sentimento Inclusive faz tempo Que a gente não toca essa É uma que Poderia voltar aí Os nossos Os nossos sons Olha Mas eu digo volta Digo volta Eu quero ver Quanto tempo vai ser Esse show Esse Eu quero ver Eu quero ver Lembrar de todas as músicas Eu quero ver Lembrar de todas A gente lembra Lembra a bala Jonas vai tocar agora Jonas Arrumou aí? Arrumei Tô escutando vocês agora Opa Sai Tô escutando vocês agora Devagarinho, né? Tá bom, tá bom. Isso é bom, acho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. A letra dessa tá saindo, hein? A letra dessa tá saindo. 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 Jonas, essa última música aí é sua, né? Fala pra galera aí dessa música que você fez. No começo da pandemia, um baiãozinho, depois de assistir alguns filmes no Netflix, aí sentei e saiu. Aproveitando o Netflix, patrocina nós. Patrocina nós, tio. Patrocina nós, Netflix. Bom, ressalvas finais? Alguma consideração final aí? Sempre bom estar com vocês. Foi um prazer estar com todo mundo. Espero que a gente se encontre logo em breve, né? Pra um show de verdade. Todo mundo junto, misturado. É. Música e público. Fazendo aquela energia, aquela troca de energia bacana, né? O que a gente espera. Espero que logo mais a gente esteja junto. Em breve. Digo, bora se quiser. Exato, exato. É isso aí. Prazer. Prazer em ver vocês, mesmo que por aqui pela tela dividida do Instagram. Dia 12. Eu quero nem saber. Eu vou abraçar vocês. Se foda. Tô nem vendo. Vai ter que me abraçar. Eu não vou abraçar. Assim não é, cachorro? Com máscara, sem máscara. Eu quero nem saber. Eu vou abraçar todo mundo. E um beijo pra... Um beijo pra todo mundo que está aqui agora e que passou por aqui. Obrigado. Valeu. É isso aí. É isso aí, galera. Beijo, Marcelo. Beijo, Jonas. Beijo, Will. Beijo. Um abraço a todo mundo. Até breve. Até. Valeu. Beijos.